Fala galera do Tupin, fala com o Vitor Tchê, está começando mais um vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje você já deve ter visto no título, mas hoje eu vou fazer o que? Hoje eu vou cobrir a minha piscina inteira com isso aqui, acho que você não sabe o que é isso, né? Você sabe? É aquelas fitas lá, aquelas fitas lá que eu já estou acostumado aqui. Vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, não sei se vai dar certo, porque, aliás, vai dar certo, mas eu não sei se eu vou conseguir subir em cima. Eu quero que você tampa a piscina inteira com essa fita e depois já está atravessar ela, já está em cima da piscina. Já está atravessar a piscina com essa fita aqui, não sei se vai me aguentar porque eu tenho quatro fitas aqui, aliás, cinco fitas, tenho mais uma guardada lá. Porque, para eu conseguir subir, eu tenho que colocar mais de dez camadas da fita, se for uma guardada. Agora, se for bastante assim, tudo uma grudada, meio que uma parede de fita, eu não sei se vai dar certo, vou passar em cima. Mas, o que importa é que eu vou testar isso, gente. Então, se você já gostou do título desse vídeo, eu vou deixar o seu like aqui embaixo. E também, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, porque nesse canal serve toda segunda, pode ser sete horas da noite. E se você não estiver inscrito, você vai perder todo esse vídeo. E também, gente, antes de começar o vídeo, me siga na minha rede social, se está aparecendo aqui em cima. Porque lá no meu Instagram, eu estou postando a minha rotina diária. Se você quer me acompanhar de perto, você me precisa, me siga lá, porque lá, se você sabe bem, no YouTube, o que vai sair. Então, bora para o vídeo, vamos parar de enrolação. Jogo! Já estou aqui no lugar, já estou aqui do lado de fora da minha casa. Para eu tentar cobrir essa piscina que está logo atrás de mim, eu não sei se vocês estão escutando o barulho da água. O filtro dela está ligado. E, ó, eu tenho essas seis fitas para tentar cobrir minha piscina toda e subir em cima dela. Gente, o que você acha? Eu quero que você escreva nos comentários. O que você acha? Você acha que vai dar certo ou você acha que não vai dar certo? Escreve nos comentários que eu vou dar cinco segundos para vocês escreverem nos comentários, hein? Eu vou estar lendo todos, hein? Ó, dá para você escrever. Vai, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. Escreveu nos comentários? Beleza, então. Vamos parar de enrolação, vamos colocar essas fitas aqui logo. Eu vou ficar a tarde inteira fazendo isso, tenho quase certeza. Vambora! Ó, gente, já foram duas fitas e está ficando desse jeito, ó. Já foi praticamente metade da piscina e da pauta um pouco para cá e um pouco para lá. E depois fica com as fitas assim, ó, ficar assim para ficar um insistente. Já se tiver mais uma hora, mais ou menos. Gente, metade de carro está concluído, agora só pode fazer um pedacinho aqui. E, gente, o que vocês sabem fazer? Estou jogando nas portas já. Não é muito adentro com essa fita. E eu estou firme aqui. Galera, isso finalmente eu terminei de fazer esse negócio. Eu gastei mais ou menos três horas para fazer isso tudo aqui. Gastei todas as minhas seis fitas e não vai dar para eu tentar subir em cima. Por causa que eu gastei todas as fitas. Olha aqui o jeito que ficou, gente. Vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Tudo tampado com fita. Agora... Eu fiz isso um dia ruim, porque os moços da piscina vão vir para a piscina hoje. E aí, imagina, eles chegam aqui e estão tudo tampados. Como é que eles vão vir para a piscina? Então, eu tenho que terminar esse vídeo logo, tirar tudo isso aqui e vai que eles chegam hoje. Gente, olha o tanto difícil que eu gastei. As seis fitas estão aí, alguns pedaços que alimentaram no meio e eu não consegui fazer tudo. Coisa uns takes aqui para vocês verem como é que ficou. Editora, manda aquela ediçãozinha brava. Gente, eu não consegui pisar em cima por causa que na última fita acabou e, tipo assim, eu não consegui fazer nem duas camadas daquilo lá. E para me aguentar, eu preciso fazer umas cinco, seis camadas de fita uma em cima da outra para conseguir me aguentar. Então, eu nem tentei andar por cima porque eu já sabia que eu ia cair, gente. Eu fiz agachamentos por causa que eu precisava agachar, colocar a fita, tirar e levantar. Nossa, minha perna está doando bastante, porque ontem ainda fui pedalar. Eu andei, eu acho que mais de 23 quilômetros aqui na minha cidade. E eu estou cansado de ontem e hoje eu vou e faço mais agachamentos por causa do vídeo. E aí, eu fiz muito exercício esses últimos dias, gente. E foi isso o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e também se inscreva no canal, porque nesse canal sai vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite. E você precisa estar inscrito para não se não perder nada disso. E, gente, também me siga na meta oficial e está aparecendo aqui em cima. Pela no Instagram, eu posto na minha rotina. E se você quiser me acompanhar mais de perto, você precisa me seguir lá. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. E aí, gente, também me acompanhar mais de perto. E aí, gente, também me acompanhar mais de perto.